Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo e hoje eu vou falar a respeito do... Galera, começa mais um Mal Fitness News, o Jornal da Semana, tudo que aconteceu no mundo fitness aí na semana. Beleza galera? Então, segue o vídeo aí. Galera, no dia 1º de setembro foi o dia do profissional de educação física e no dia anterior, no dia 31 de agosto, foi o dia do nutricionista. E no dia 1º, o que aconteceu? No dia 1º de setembro, a Gabriela Pugliese foi processada pelo Conselho de Nutrição e também um tempo atrás já foi processada pelo Conselho Regional de Educação Física. Por quê? Como todo mundo sabe, ela é uma blogueira aí que fala a respeito do que ela faz, da dieta que ela faz, do treinamento que ela faz, enfim. E ela foi processada por isso. Ela estava sendo uma nutricionista, uma educadora física, sem estar formada para aquilo. Mas ela foi absolvida aí e o que eu vou falar a respeito do assunto? Você que está esperando que eu vou xingar ela e falar... Não é bem assim. Bem galera, primeiramente, o que ela faz é o que 1 bilhão de pessoas fazem, que é ficar mostrando o que está fazendo na dieta dela, o que está treinando você aí, que fica postando tudo o que você faz durante o dia, o treino que você está fazendo, é a mesma desgrama. Então é isso que ela faz. Agora galera, o dia que ela ou qualquer outra pessoa que não seja formada e começar a dar aula, abrir uma academia e começar a dar aula, abrir um consultório e começar a passar dieta para os outros, aí galera, isso tem que ser proibido. A pessoa tem que ser até presa, porque é o que mostra na lei aí, é o uso indevido da profissão. Então galera, vamos pegar essa notícia e ficar bem esperto quando você for numa academia ou quando você querer fazer uma dieta legal, não escute o primeiro que falar ó, estou fazendo uma dieta legal lá, o que você não faz? Ó, emagreci 7 quilos em 7 dias. Galera, preste muita atenção. Somos pessoas completamente diferentes uma da outra. A nossa mão, a nossa própria mão é diferente, um dedo do outro, um lado do corpo é diferente do outro. Somos totalmente diferentes, galera, um do outro. O nosso metabolismo é diferente, a nossa genética é diferente, então não adianta você fazer a dieta do outro, porque não pode dar certo para você. E tem mais uma coisa, às vezes você tem alergia de algum alimento, algum nutriente e pode fazer mal para você. Então galera, como eu sempre falo, vai no seu médico, dali você vai tirar exames, ver o que está faltando no seu organismo, aí você vai na nutricionista que vai avaliar qual alimento vai ser bom para você, o que está faltando de proteína, o que está faltando de carboidrato, o que está faltando disso. Vai colocar na sua dieta, que é especialmente para você, porque a da outra não vai servir para você e a sua não vai servir para outra pessoa. Beleza? E a mesma coisa na academia, sempre procure um personal, uma pessoa qualificada, formada, que vai te mostrar o melhor treinamento possível e não vai te machucar. Beleza, galera? Galera, dia 29 de agosto foi o dia de combate contra o fumo, contra o cigarrinho, beleza? Bem, galera, não é eu que vou falar aqui, todo mundo sabe o quanto mal faz o cigarro, qualquer tipo de droga aí que você utiliza para tudo na sua vida, beleza? Vai fazer mal, todo mundo sai. Mas aí sempre tem aquele que fala assim, Ah, minha avó, fuma faz 80 anos, ela tá com 90 anos e tá na bebida. Galera, essa pessoa que viveu até 90 anos fumando, ela ia viver 130 anos. Então, ou seja, não tem dessa. O cigarro vai fazer mal, vai te estragar, vai atrapalhar a tua vida, você vai ficar com aspecto de cansado, vai ficar horrível tudo na sua vida. E você que gosta de treinar, gosta de fazer uma alimentação legal, não vai adiantar para nada se você fuma, porque o cigarro vai acabar com tudo isso daí. Você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir nada, porque o cigarro atrapalha em todos os sentidos, beleza? Bem, galera, então é isso que eu queria lembrar para vocês, vocês jovens que estão aí no canal. Galera, não precisa disso na sua vida, beleza? Você que tem um amiguinho que fuma e fala assim, Ah, mas eu não fumo até mesmo, eu não vou ser amigo dele. Não seja amigo dele, porque não tem necessidade. O cigarro vai acabar com a tua vida, você vai viciar, você não vai conseguir emagrecer mais, você não vai conseguir nada. Aí o cara fala assim, Ah, ela é aquela menininha bonitinha ali, não vai conseguir a menininha bonitinha, porque ela não vai gostar do cigarro, você vai ficar com o dente tudo amarelo, vai ficar com cheiro de cinzeiro, então não vale para nada, beleza, galera? E as pessoas jovens, eu sei, eu já passei por isso, passa até hoje, né? Porque todo dia você pode ser surpreendido com drogas, ou cigarro, ou qualquer coisa. Galera, não vale a pena, e você vai viciar, depois não vai conseguir mais largar, e vai acabar com a sua vida. Então realmente não vale a pena isso, beleza, galera? Preze primeiramente na sua saúde, se você quer ter uma estética legal, um corpo legal, preze isso também, porque o cigarro ou qualquer tipo de droga vai atrapalhar isso daí. Então realmente, galera, não vale a pena. Beleza, vamos lembrar disso daí então, a respeito dessa matéria que saiu aí, que fez um comparativo aí, mas com respeito de dinheiro, tipo, se você ficasse... Se faz 10 anos que você fuma, já daria pra você ter viajado pra Europa 3 vezes com o dinheiro que você gastou em cigarro. Se faz mais tempo, já dá pra ter comprado um apartamento. Enfim, tem várias coisas que você poderia ter utilizado aí pra fazer em vez de ficar comprando cigarro, que não serviu pra grama nenhuma. Mas enfim, galera, o que mais vale a pena que a gente vê é... Vai te atrapalhar, você não vai conseguir ter uma hipertrofia legal, não vai conseguir emagrecer, não vai ter um corpo legal e... Não vai ter uma saúde legal, vai morrer mais cedo e vai ser uma coisa bem dolorosa, um processo muito ruim, porque depois que passa um tempo, teu pulmão tá tudo desgrameira, tá tudo zoado. Não vale a pena, galera. Beleza? Fica essa dica aí, principalmente você mais jovem aí, que leva essa pressão todo dia na escola, a gente falando na tua cabeça, aí você quer ser amigo do cara e não quer perder uma amiga, tem que fazer isso. Não faça isso, galera. Não vale a pena. E quando passar 5, 6 anos aí dessa idade, você vai ver que realmente foi a melhor escolha que você fez. Beleza, galera? Então, fica a dica aí. Bem, galera, então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí pra me ajudar aqui a ser divulgado esse vídeo aí. Beleza, galera? Eu tô fornecendo o meu WhatsApp que tá aí embaixo na descrição. Pode mandar suas perguntinhas, críticas, aí que eu vou responder todo mundo. Beleza, galera? E a sua pergunta também pode ser escolhida pro personal ao vivo aqui que acontece toda semana aqui no canal. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu. Até a próxima. Fui!